Ouça Antena Zero no seu smartphone ou no seu tablet. Acesse turnin.com e dê uma busca. Antena Zero A Rádio Antena Zero apresenta Desobediência Sonora Alerta, alerta, rádio fascista! Alerta, rádio fascista! Salve, tamo no ar com mais um Desobediência Sonora aqui na Antena Zero. Mais um Desobediência Sonora à distância, sem estar na rádio. Isso daí agora, antes parecia que ia ser rápido, mas pelo jeito vai longe esse modelo. E hoje eu tô aqui pra trocar uma ideia com dois camaradas de uma categoria de trabalhador que não teve pandemia, vamos dizer assim, não teve isolamento. A pandemia teve até demais, né? Vamos falar hoje com os metroviários, né? Os dois anarquistas aí da categoria, o Márcio e o Vitor. O Vitor foi demitido, recontratado da greve de 2014, pra gente trocar uma ideia aí sobre como é o trampo no metrô, sobre como tá sendo trabalhar na pandemia, enfim. Valeu aí, gente, por ter logado. É nóis, como vocês estão aí? Beleza. De boa, só pra corrigir isso, eu fui reintegrado, na verdade, não é recontratado, não é. Parece a mesma coisa, mas na verdade a reintegração significa que o metrô devolvia a gente como se a gente nunca tivesse sido demitido, né? Pagando todos os direitos, como se a missão fosse apagada da carteira, né? Recontratação é como se fosse começar no zero. Ah, sim. Então fica reintegrado, então, aí. Gente, então vocês estavam trampando, né? Hoje, enquanto muita gente estava em isolamento, vocês nunca pararam. E aí eu queria fazer uma pergunta pra vocês. O metrô é uma coisa primordial pra São Paulo funcionar, né? Sem o metrô, a gente, a cidade para, não tem como. E aí, muito pouco se fala como que é o trabalho do metroviário, né? E aí eu queria que vocês falassem um pouco como que é o trampo de vocês aí no metrô, ou como que vocês sentem, né, essa responsa aí de trabalhar numa categoria que é muito importante pra cidade e como também tem sido trampa na pandemia aí no metrô, né? Quer falar, Bifers? Eu posso começar. Não, beleza. Cara, eu acho que a gente, agora menos, né? Porque as pessoas já estão saindo mais da rua, né? Mas quando começou essa história de isolamento e lockdown, bem na cara das pessoas que estavam indo trampar, um mal-estar, assim, de chegar perto, de encostar, né? Então imagina o metrô no cheio, né? E as pessoas meio que tentando não se encostar e meio tensas de estar uma do lado da outra. E você via essa tensão na cara de todo mundo que estava saindo de casa e que não teve exatamente a possibilidade de se manter trabalhando em home office. Agora, na verdade, não, né? Hoje eu trabalhei em Santa Cruz, por exemplo. A estação sempre foi bem movimentada e está com o movimento bem perto ali do anterior. E assim, meio que as pessoas já estão tocando o barco, né? Negócio meio preocupante, né? Você já sai de casa, a gente que trabalha no metrô e sabe que vai estar exposto ali a... Você já sai de casa tenso, mas de toda forma tem que tentar manter a cabeça tranquila, né? Para não ficar doido. É, o Vitor falou, eu tenho um pouco menos de contato com as pessoas hoje em dia, né? Ah, para começar o meu nome é Marcio, né? Eu sou operador de trem, né? Operador de trem é o que eu falo. Isso é importante dizer, Marcio. O Vitor trabalha na estação, né? Você é agente de estação, Vitor, o nome da... É, na verdade, a função tem um nome cumprido, mas é OTM2 que chama, né? Na verdade, o meu cargo, ele está entre a parte técnica e a parte operacional. Então, ao mesmo tempo que eu atendo o público, eu também sou o primeiro contato de um equipamento. Então, sei lá, bloqueio, escada rolante, bomba ou algum disjuntor que cai, qualquer coisa assim. O primeiro contato de um equipamento, né? O primeiro interface entre a operação e a manutenção, quem faz é o meu cargo. Então, a gente, ele cuida dessas duas partes. Ah, e o Marcio é operador, né? O Marcio estava dizendo. Isso, eu sou operador de trem, né? Eu trabalhei durante cinco anos em estação, né? Eu era um cargo, no caso, abaixo do Vitor. Eu trabalhava mais com atendimento ao público mesmo. Aí, eu fui promovido internamente lá, né? Fiz um curso interno. E aí, agora, eu sou já há dois anos operador de trem, né? E, dentro do meu ponto de vista, assim, que eu vejo, eu tenho muito pouco contato hoje em dia com o usuário diretamente, né? Eu fico mais direto lá na cabine. No começo, deu pra ver que até onde as pessoas puderam se segurar, pra ficar em casa, elas se seguraram. E, tipo, eu acho que isso aí, apesar da gente estar muito... Eu acho que a sociedade, em geral, já está muito nervosa hoje em dia, porque é um regime que ninguém foi preparado pra passar, né? De uma quarentena prolongada, né? Se alguém dissesse na virada do ano que ia ter um negócio desse, ninguém ia acreditar, né? Mas o que eu acho, assim, é as pessoas se segurar até onde puderam. E, agora, sem respaldo nenhum de governo, elas estão voltando, porque elas estão largadas à míngua, né? Estão largadas à própria sorte. E aí, agora, as pessoas precisam também um pouco sobreviver, né? Começa a acabar as economias, começa a ter que... a conta bater na porta, né? E, como a gente não teve a quarentena que... eu acho que ninguém, assim, da esquerda ampla, tipo, não foi a quarentena que ninguém imaginou, né, cara? Porque aquele auxílio emergencial é uma palhaçada, né? Eu acho que a gente, agora, está voltando ao normal, mesmo que, na semana agora da gravação, a gente tenha atingido 100 mil mortes, né? São 100 mil vidas perdidas, mas ainda estão sendo obrigadas, praticamente, a voltar a uma normalidade bizarra, assim, né? Ignorar que 100 mil pessoas morreram, 100 mil famílias aí estão destruídas, né? Claro que teve gente que, em nenhum momento, respeitou isso aí, mas eu acho que a grande maioria, pelo menos o que deu para ver do metrô, né? Eu acho que tentou respeitar até onde pôde, né? O metrô tinha, antes da pandemia, 4 milhões de viagens por dia, quase milhões em alguns momentos, e abaixou para 15%, 16% isso aí, né? Abaixou para menos de um milhão, acho que chegou a 600 mil pessoas. Então, enquanto as pessoas puderam respeitar, elas respeitaram, né? Agora, tipo, está uma situação que, como o Victor falou, voltando quase ao que era antes e o que é muito preocupante, né? Cara, indo até um pouco nessa linha aí, sempre que a gente troca uma ideia aí nos botecos da vida, quando vocês começam a falar da categoria do trabalho de vocês, todo mundo fica muito interessado, porque a gente pega metrô, tipo, muita gente pega metrô muitas vezes na cidade, mas a gente nunca para para pensar o tamanho do trampo que é, né? Então, em relação ao acidente que tem, né? E aí, essa questão da pandemia que vocês estão falando, e aí eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso também, né? Como que vocês fazem, como que é trabalhar nessa categoria? E aí também esse lance que vocês acabaram de dizer aí, se teve muita gente que foi infectada, né? Enfim, várias questões, eu queria que vocês falassem, é uma curiosidade que não é uma curiosidade, que é bastante importante, na verdade. Eu acho, Suna, até completando a minha impressão de como a gente está nessa pandemia, que o trabalho no metrô, ele tem que, na pandemia, mas na pandemia mais do que nunca, a gente tem que tentar colocar em perspectiva, né? Porque eu falei, por exemplo, que a gente sai de casa meio tenso, meio ocupado, meio mal-humorado, mas assim, no marco de que a gente é funcionário público, tem a CLT, alguns minimamente garantidos, uma perspectiva de não, sei lá, a empresa não vai fechar, né? O metrô não vai falir e acabar, isso é praticamente impossível de acontecer, né? Então, a gente fica tenso desse jeito, mas sabendo, né? E se militarizando, em alguma medida, está numa situação pior que a nossa, né? Mas respondendo mais diretamente a tua pergunta, tem bastante gente, eu não me lembro exato, não sei se o Márcio tem, de infectado, assim, mas o metrô, no começo, ele estava bem mais perdido, assim, do que fazer. Então, lá em Santa Cruz, por exemplo, teve uma ocorrência de dupla de seguranças que atenderam uma moça que disse que lá para o começo da pandemia, né? Uma dupla que atendeu e uma dupla que conduziu a moça natal. A dupla que estava dentro da viatura foi afastada, ela pegou os 14 dias, e a dupla que atendeu a ocorrência não foi. Esquecia bastante, né? Eu estava um pouco sem muita orientação no começo de como ia atuar, como ia encaminhar os casos de contagem, como ia lidar com a pandemia dentro do nosso trabalho, né? Fala aí, Márcio, quer falar? Não, não, é só dizer que o metrô teve essa confusão mesmo, e assim, pelo menos os últimos dados, né, que eu peguei via CIPA lá, né, que eu sou cista da linha, do metrô também, eu sou da linha 1, da operação da linha 1, parece que 20% do quadro, segundo o supervisor lá que está fazendo parte do comitê do Covid, né, comitê interno nosso da empresa, que 25% do quadro da operação está afastado, né? Teve muitos casos desse aí que o Vitor falou também, que teve uma confusão, que você acaba expondo os trabalhadores, assim, a gente já está exposto, mas tinha essa, pela empresa, tinha essa falta de cuidado monstruosa, né? EPI mesmo, né, as máscaras e tal, demoraram bastante para chegar, em alguns aspectos, a chefia, ela atrasava muito na hora de afastar alguém que tivesse, tivesse esse contato direto, né, então, apesar da gente ser em muitos aspectos, uma categoria que está muito mais, não segura, porque a gente está lidando diretamente com o problema, mas tem mais retaguarda em alguns aspectos, com o plano de saúde, essas coisas e tal, a gente ainda também foi vítima disso junto com o resto da população, né? Certo, bom gente, vamos ouvir um som aí, e aí a gente volta para continuar trocando essa ideia aí sobre o metrô, sobre os metroviários e todas as questões que estão ligadas aí. O poder de ir e vir, esse movimento interior e natural, inerente a todo e qualquer animal, saiu da vida, mas foi roubado, foi transformado em direito estatizado, agora é inventado por deputados e senadores, agora é garantido por advogados, promotores, agora é nomatizado em lei, me diz uma coisa, que mal esse animal vos fez? A miséria, a catraca, a prisão, três formas reais de desmentir a abstração, mas me disse o jovem juiz, direito de ir e vir, direito de ir e vir? Ora garoto, você é tão inteligente, não me faça rir, aqui é Pedro Chernobyl, direto do centro do Brasil, o homem que nunca existiu, nunca existiu, o homem que nunca existiu. Os ônibus que eu pego, todo santo dia, nunca me levaram para onde eu queria ou não. Amassados no caminho, explorados no destino, toda energia vai nessa travessia ou não? Quem tem o volante à direção, quem tem nossa vida em suas mãos? É volta no terminal, é volta popular, é volta no terminal, eu não vou mais pagar não! Mas quem tem as mãos de fogo, e um aperto na garganta, quem tem essa pelo novo e com o volvo se levanta ou não? Pode ser as labaredas, que um ônibus enxama, carianas, alamedas, espolas, ratas, andas ou não? Se for pra tarifa aumentar, vocês também vão ter que pagar É volta no terminal, é volta popular, é volta no terminal, eu não vou mais pagar não! É volta no terminal, é volta popular, é volta no terminal, eu não vou mais pagar não! É volta no terminal, é volta popular, é volta no terminal, eu não vou mais pagar não! Estamos aí de volta com Desobediência Sonora aqui na Antena Zero, hoje eu estou trocando uma ideia aqui com o Márcio e com o Vitor, falando sobre o metrô, né? Os dois são metroviários, um é piloto e o outro trampa na estação aqui da linha azul. Gente, a gente falou um pouco aí, né, da situação atual, não tinha como sair disso. Mas eu queria que vocês falassem agora, porque em São Paulo a questão do transporte, ela é uma das questões mais importantes que se tem, né? O debate que até fez, que sempre se fez em 2013, por exemplo, o estouro das manifestações de junho foi por conta do transporte mais ligado ao ônibus, mas o metrô estava ali também porque aumentou a tarifa. Então eu queria que vocês falassem um pouco sobre essas questões, né? A questão do direito à cidade, a questão das tarifas, a questão social também, né? Que o metrô encampa também ali, porque tem estação, por exemplo, lá na Sé, você vê que tem um monte de gente. Quando chove, os moradores de situação de rua ficam ali se abrigando. Enfim, eu queria que vocês falassem dessa ligação social que o metrô tem e, por consequência, os metroviários com a sociedade. Eu acho que a ligação é total, né, Suna? Na verdade, em primeiro lugar, partindo de onde a gente estava, né, de onde estava a conversa, mas a pandemia, por exemplo, que colocou as pessoas de home office, né, ou afastadas, ou que perderam o emprego, é exatamente isso que o Márcio falou, diminuiu o número de viagens, isso impacta, tem vários impactos para o metrô, inclusive, de como que o metrô vai vir para cima da categoria, né, para cima dos direitos da categoria em relação a... em relação às campanhas salariais, enfim, mais ou menos o que aconteceu. Mas o metrô, como o topo forte na cidade, ele é meio pensado não para transportar pessoas, né, e sim transportar trabalhadores. Então, não é à toa que no horário de pico tem mais metrô e no horário de vale tem menos metrô, então, é... o transporte meio que ele é pensado para transportar mão de obra, né. E, na verdade, a gente enxerga o metrô, é só a gente, né, mas o metrô é o principal ponto de ligação das pessoas com a própria cidade, né. Então, é impossível imaginar uma cidade de São Paulo sem o... é... nessa perspectiva, o metrô, ele é a ponte principal que garante que as pessoas possam ter acesso a lazer, ter acesso a escorais, então, é... assim, o que a gente defende é que o metrô, ele tem a... ele tem a capacidade, ele tem a... é... ele tem a malha para transportar o maior número de pessoas que pode garantir a cidadania plena, enfim. Sim, e... nesse aspecto, acho que até para dialogar, é... porque que a gente, pelo menos dentro do... é... dentro do movimento sindical que existe no metrô, né, dentro das opções da esquerda que está dentro do metrô, é... para a gente é uma... a gente denuncia da privatização. É claro que para muitas pessoas tem a impressão que... que poderia funcionar melhor se fosse privatizado, mas... não necessariamente porque a lógica do lucro, ela acaba sendo... ela acaba sendo bastante perniciosa, né, por exemplo, é... é... quando você tem a mesma quantidade de trem, é... e mais pessoas estão andando, o metrô tem mais lucro, então, é... é interessante, do ponto de vista de lucro, que o metrô seja sempre abarrotado e seja sempre essa porcaria que as pessoas pegam, né, interessa que o trem seja velho, porque quem é... que capitalista vai gastar comprando trem novo ou melhorando a acessibilidade da estação, as condições da estação, se com aquilo lá já está funcionando e isso aí vai minimizar o lucro dele, né, vai evitar aquele marquinhos assim... então, acho que tem muito disso, né, e também, é... além para dentro do próprio metrô, né, que, inclusive, falando da linha 4, linha 5, e isso é uma coisa que a gente falou, tem falado muito recentemente, que o metrô, nessa queda de usuários, se você age pela lógica da... uma lógica bem neoliberal mesmo, uma lógica bem de lucro, é... vai oferecer serviços piores, porque diminuiu o número de pessoas, enquanto que a gente defende que o metrô, é... tenha... subsídio justamente para prestar um serviço melhor, e é uma coisa que o metrô público acaba tendo menos, curiosamente, do que as linhas, é... concedidas à iniciativa privada, como a linha 4, linha 5, no caso do metrô, né, a CPTM, é... para a gente, é uma... é... é uma coisa um pouco diferente, embora não deveria ser, mas é... 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 é um assunto que a gente não trabalha no mesmo lugar, né, mesmo que tenha estações que sejam tanto da CPTM e do metrô, mas, assim, é... a linha 4, linha 5, elas têm garantia de lucro no contrato de concessão delas, né, enquanto que o metrô público tem que se virar com as próprias pernas, né, e... e aí fica fácil, o cara da... o cara da linha 4, da linha 5, vem da ideia de que ele é super eficiente, ele tá... ele tá... ele não tá nem no marco... assim, já é uma coisa que a gente é contra, mas ele não tá nem no marco do próprio capitalismo que ele defende de fachada, né, que é... que é... que é essa coisa de ser autossuficiente, isso ele não é, tá aí, né, então, tem muito disso, fora que o Vitor tá falando do direito à cidade, o metrô, ele aumenta a especulação, ele... ele... quando você tem uma... 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 é... a notícia de que vai ter uma estação por lá, ele promove uma especulação imobiliária absurda e ele expulsa essas pessoas, né, da... tipo, ele chega mais longe e joga as pessoas pra mais longe ainda, é uma quebra de lógica monstruosa, né, e... e é dentro... é dentro disso aí algumas das nossas críticas também. É só... só... não sei se a gente tem tempo, mas explicando um pouco dessa... dessa questão da linha 5 aí, da linha 4 que o Marcio falou, existe uma câmara de compensação que é... todo o dinheiro arrecadado é... do transporte estatal, né, o metrô, a CPTM e a MTU, ele vai pro mesmo lugar e o primeiro... as primeiras empresas que mordem esse lugar, né, é a linha 4 e a linha 5 justamente porque o lucro tá garantido em contrato. Então, é... isso é exatamente o que o Marcio falou, é capitalismo sem risco, é... isso é subsídio, né, pra empresa privada, na prática, coisa que o metrô, por exemplo, não recebe. E... e a partir... e assim, o que eu disse na primeira fala, é a partir desses subsídios que... é... a gente defende que o metrô... é... funcione numa outra lógica, funcione numa lógica que... é... permita de fato que as pessoas tenham... é... acesso pleno à cidade. E vocês acham que... que é... nessa lógica aí da privatização, a gente até viu o picareta aí que... que foi preso, eu esqueci o nome dele, depois vocês vão me lembrar, né, que... é o Baldi. É o Baldi. E então, toda essa picaretagem que a gente vê por trás aí, né, das empresas e do governo do Estado, a gente vê que vaza muito dinheiro, né, da... que... que poderia ser utilizado pra população, pros bolsos desses... desses empresários aí, né, E... e vocês acham que é possível, por exemplo, ter uma tarifa zero ou no mínimo muito mais barata do que ela realmente é? E... e... e sobre a qualidade também, porque quem pega a linha amarela vê a diferença, né, tem todo um aparato pra dizer que é mais moderno, só que você vai... quem é daqui de São Paulo e pega a linha quando vai transferir da luz na linha azul pra amarela, é uma bizarrice ali sem tamanho, os caras não tiveram nem a moral de... de... colocar algo separando a transferência, ou seja, você... toda vez de manhã você vai pegar... você se bate com as pessoas que vêm de outras linhas, porque tá todo mundo tendo que se bater de frente, ele é um... é até difícil de explicar a lógica pra quem não é de São Paulo, mas enfim... como que vocês veem isso? É, eu... eu acho que sim, eu acho que... é... a partir de subsídios o metrô pode caminhar em direção à tarifa zero é... se... é... a gente conseguir enxergar o metrô como a... 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 o metrô, não só o metrô, mas o transporte público, né, o metrô ferroviário, como a ferramenta pela qual as pessoas conseguem viver na cidade de São Paulo. então, sei lá, as pessoas moram... sei lá, eu... quando morava com a minha mãe, morava em Pirituba e trabalhava na Faria Lima, então, será... e não tinha ali amarela ainda, era uma hora e meia, mais ou menos, que eu levava de transporte pra ir, umas duas horas pra voltar do... do trabalho, assim, então... isso é o normal, né, as pessoas costumam perder muito tempo dentro do metrô. é... a partir de subsídios, a gente consegue... é... na minha opinião, pelo menos, a gente consegue ter condição de minhar pra um metrô que seja público de verdade, público no literal da palavra, que toda a população tenha acesso e consiga... consiga... é... se montar dentro da cidade. Eu acho que isso é... é possível, sim, possível. E não só possível, como é necessário, né, porque é uma cidade do tamanho de São Paulo, que é... que é... é... ela... via de regra, foi a grosso modo, foi assim que se construíram as periferias, né, isso que o Márcio falou, chega ao transporte, expulsa as pessoas pra mais longe, chega o transporte mais longe, expulsa pra mais longe, então, é... foi assim que a cidade foi pensada, né, se é que pode se usar essa palavra, mas... foi assim que se constituíram as periferias de São Paulo, acho que... faz todo sentido que o transporte possibilite que elas se movimentem na cidade. Não, é... e eu acho que, também, tudo... é... tem a questão da... da... que, às vezes, é... quando você vê na grande mídia, assim, é... você vê pouco desse debate, você vê só os caras citando uma tabela, um Excel lá, falando que... ah, aumentou não sei quanto, tal, e... e isso aumenta o custo, e... e a coisa tem que se pagar, mas o problema é aquela coisa, né, é... eu... eu... eu vejo o metrô, assim como eu vejo a CPTM, assim como eu vejo, é... a... a... as empresas de ônibus, tal, MPU, essas coisas, como garantidores de um direito, eles não são uma empresa, né, porque se a gente critica a lógica de empresa, a gente tem que ter alguma coisa pra oferecer no lugar, eu acho que eles são garantidores de direito, por exemplo, é... claro que isso aí tá... tá sendo muito atacado nesse momento, direito, mas... é... ninguém questiona que um hospital precisa existir, não importa quanto o gasto ingere, né, porque esse gasto tem um retorno social, óbvio, e... e necessário, e importante, né, é... e aí por que que o... o transporte, ele... tem que seguir uma lógica de empresa, e não essa lógica de um direito das pessoas, né, é... e também falando, assim, que... a gente quer suicídio não apenas pra melhorar a questão dos equipamentos, né, de... é... das estações, dos trens, tal, mas também, é... mais funcionários, né, e... e esse foi... é um debate que tem acontecido recentemente bastante também, porque é o seguinte, é... as pessoas acham que... é... quem tá lá no chão, quem tá lá na catraca, quem tá lá na bilheteria, quem tá lá no trem, é... é... muitas vezes a pessoa tem a impressão de que existe muita gente ali, quando na verdade é o contrário, né, é... tem muito pouca pessoa, né, no metrô, por exemplo, tem 8.500 funcionários, acho, acho que um jovem aprendiz deve chegar a uns 9.000, e tem 500 cargos indicados, indicados pelo governo estadual, né, que é... que é quem possui majoritariamente as ações do... do metrô, né, e... e essa galera, se eu fizer a conta, é um pra cada 40, só que tem coordenador que coordena uma pessoa só, isso, informação de quem é da administração, né, então tem um problema aí também, por que que precisa de funcionário no metrô também? Porque, por exemplo, já teve diversos casos, acho que o Victor pode relatar diversos outros, porque ele tá na Santa Cruz, então ele lida com muita gente precisando no Hospital São Paulo, por exemplo, mas já tive que lidar a casa, assim, com pessoas que estavam psicologicamente, visivelmente devastadas, e a gente, é... mesmo que a gente não seja profissional da saúde, a gente também consegue ter um olhar mais humano pra... pra ver se essa pessoa não precisa de uma ajuda, de uma conversa, mesmo que não resolva, é algo paliativo, por exemplo, muitas... muitas... é... eu trabalhei na minha berça, tem muito hospital em volta, tem muita senhora que, às vezes, vai fazer algum tipo de tratamento de saúde que só tem aqui em São Paulo, e ela nunca se interessou em vir pra... pra São Paulo, porque ela tá certa, ela é uma loucura isso aqui, mas ela nunca se interessou em vir pra São Paulo, ela se sente perdida aqui, muitas vezes, é uma senhora com alguma dificuldade de... é... de poder ler, escrever plenamente, assim, então ela... ela fica perdida, então a gente ajuda essa pessoa, já tive que... é... ajudar, por exemplo, imigrantes, tal, que vieram pra cá, tá um sem dinheiro pra nada, e aí eu liberei a passagem, ó, eu reivindico isso aí, né, eu acho que todo trabalhador do metrô tem que ter essa conexão com as pessoas, entender isso, já... enfim, mas a... a questão é, tem que ter um suicídio pra um metrô grande que ele precisa ser, porque a cidade precisa, né, então muita gente que acha que a gente é cabide de emprego, pode até ser, mas não onde a gente trabalha, né, onde estão os trabalhadores, é mais lá pra cima, é lá onde tá mais perto do governo, né. Certo, bom, vamos ouvir aí mais um som, e aí depois a gente... e aí vamos pro intervalo também, e depois a gente volta pra continuar conversando aí sobre o metrô. Certo, bom, vamos ouvir aí... 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 Você está ouvindo... La lucha contra el fascismo, es la lucha por la libertad, contra el racismo, el sexismo, el capital y toda autoridad... Desobediência sonora... A gente concorda que você não deve deixar o rock sair de você, mas a gente acha que é preciso deixar o rock entrar também. Não basta apenas ouvir sempre as mesmas músicas daquelas mesmas bandas. É por isso que aqui a gente tem muito mais que 89 músicas na nossa programação. Aqui a gente toca rock de A a Z, porque nós somos uma rádio livre. Antena Zero, a rádio que não toca só o que você quer ouvir, mas o que você precisa escutar. Roots & Toons aqui na rádio Antena Zero, toda quinta às seis da tarde, com Mari Schultz e Rodrigo Sonesso. Convidados, entrevistas, posicionamento, opinião e muito som, porque aqui o Sky é tratado como ele merece. Com atitude, postura e muita ideologia. Mad Pizza, toda quinta-feira... Mas você de novo tá fazendo isso daí, cara. Tô anunciando o meu programa aqui na Antena Zero, cara. Quem falou que é seu, meu? Meu programa. Tá me atrapalhando, você tá me atrapalhando. Sai daqui, velho. Ô, para aí, velho. Chega! Mad Pizza, toda quinta-feira, às cinco da tarde, aqui na Antena Zero. Pô, ela esqueceu de falar meu nome, meu. Mas isso não é pra falar, ela vai falar só o meu nome. Não, o programa é meu, cara, tem que falar o meu nome. Rapaz, sai fora daqui. Apresentado por Mad Christian. Apresentado por Henrique Pizza. Mad Christian Henrique Pizza. Meu nome vem primeiro, cara. Não é nem você, cara. O programa é meu. Ih, seu caramba. Sai daqui. Vai, vai, vai. Comentários esdrúxulos. Piadas de mau gosto. Impropérios contra tudo e contra todos. Tudo isso regado ao mais clássico punk rock. E ao mais fino hardcore. Programa de mortal. Toda quinta-feira, às nove da noite, aqui na Antena Zero. Sabemos que não vamos heredar nada mais que ruínas. Pero a nosotros no nos dá miedo las ruínas, porque llevamos un mundo nuevo en nuestro corazón. Rádio Raio. Estímulos e urgências sonoras. Músicas, conversas, recortes de texto, filmes e vida. Sobre temas que impulsionam e inspiram a Gino agora. Todo domingo, às nove da noite, com Rachi Pachi e Vanessa Nicolave, aqui na Antena Zero. Todas as tendências musicais dos anos 80 em um só programa. Sábados, às dez da noite, aqui na Antena Zero. Apresentação, Silvia Zahra. Antena Zero. Expressando liberdade com conteúdo de qualidade. Antena Zero. Você está ouvindo? A lucha contra o fascismo é a lucha por a liberdade. Contra o racismo, o sexismo, o capital e toda a autoridade. Desobediência Sonora. Estamos aí de volta com Desobediência Sonora, aqui na Antena Zero. A rádio que não toca só o que você quer ouvir, mas o que você precisa escutar. Hoje eu estou aqui trocando uma ideia com o Vitor e com o Márcio, ambos metroviários, trocando uma ideia sobre o metrô. Bom, gente, vocês estavam falando aí agora que o trabalhador do metrô é praticamente um pouco psicólogo, um pouco enfermeiro, um pouco também SAMU. Puta, acontece suicídio direto, um monte de coisas aí na estação. Enfim, além das funções que vocês fazem, os trabalhadores que estão ali direto agindo. E aí tem essa questão também, igual eu estava falando do Picareta lá do Baldi, que mostra o quanto que quem é de fato que trabalha, que o público é até certo ponto questionável. Então, esses cargos de indicação aí, na verdade, não são os próprios trabalhadores que lidam com todas essas questões no dia a dia. Não é sobre o controle dos trabalhadores, é sobre o controle de um cara e de outras pessoas que estavam ontem na saúde, em outro lugar, que não sabem nem o que acontece lá dentro. E aí, a partir disso, acontecem vários ataques e aí que eu queria que vocês trocassem uma ideia sobre isso. Acho que todo mundo que anda nota o tanto de a diminuição dos funcionários mesmo do metrô, as bilheterias diminuindo, a privatização. Esses dias explodiu um não sei o que lá na estação Brigadeiro. Enfim, todas essas questões, eu queria que vocês falassem o quanto é ligado toda essa estrutura com os ataques que estão rolando. Eu tenho a convicção que terceirização só é bom para o patrão, né? Isso, enfim, acho que todo mundo, acho que ninguém discorda muito disso, né? O metrô, ele vem nos últimos anos sofrendo vários avanços, o metrô vem produzindo vários avanços em direção à terceirização. E com a reforma trabalhista, foi em 2017. Ah, 17, isso, pode crer, já estou. É, a gente já está ficando velho, né? É, a atividade fim, ela pôde ser privatizada também, né? Isso, o metrô entendeu que as bilheterias, elas podiam, se começou, né? Isso pra gente na operação, ela foi, foi nesse processo que a gente começou a perder o posto de bilheteria, né? Foi na operação, pelo menos, foi o último de ataque, mas a manutenção, em particular, ela vem há muitos anos perdendo postos, né? Então coloca, sei lá, em vez de ter os funcionários do metrô fazendo o serviço, coloca vários outros terceirizados e um funcionário do metrô pra ficar responsável, um funcionário da manutenção pra ficar responsável. E, em particular, na operação há mais tempo também, o que acontece é a não reposição do quadro. É, o número de passageiros aumentando constantemente, desde a implantação do bilhete 1, o quadro de funcionários não acompanhando essa demanda. Então, antes da pandemia, a gente já estava numa situação grávida, entrar um funcionário pra trabalhar na estação, sabe? Ou não entrar nenhum. Ou, sei lá, ter um número de operadores de trem disponíveis pra trabalhar muito abaixo, assim, do que deveria ter no momento pra garantir a oferta normal do pico. É, recentemente, por conta da pandemia, o metrô decidiu que ia retirar vários direitos históricos da categoria, como o valor do adicional noturno ou gratificação por tempo de serviço. É, enfim. O metrô não queria renovar nada do acordo coletivo, né? Um direito que a categoria conquistou historicamente. E, da noite pro dia, no final do mês, disse que ia não pagar 10% do salário e que ia pagar, né? O comunicado que ele lançou na época é que ia pagar quando tivesse dinheiro. E essa questão que você colocou no começo é a chave pra entender o tempo. Por exemplo, esses cargos que o Márcio falou, esses cargos que são indicados, a gente nem sabe direito o que é que faz, né? É gente que chega, como você falou, vem da saúde. Às vezes o próprio Baldi, acho que ele era... Eu não lembro de onde que ele era, né? Ele não era aqui de São Paulo, mas... Ele é de Goiás. Ele é de Goiás, né? Ele era de Goiás. Sim, o B.A. nem da saúde era, né? Ele devia estar na saúde e também não era da saúde. Pois é, mas aí, de repente, ele vira secretário de transporte. É uma coisa que... Como é que explica um negócio desse? E, pra além disso, né? Agora o Serra conseguiu escapar, mas o Alckmin ainda continua... Até onde eu acompanhei, pelo menos, ele continua sendo investigado por metrô. E toda hora a gente vê algum tipo de reportagem falando sobre algum tucano que era investigado por suspeita de desvio de verba no metrô. Então, pra essas coisas e pra garantir o lucro da linha Amarela e da linha Lilás, com pandemia ou sem pandemia, sempre tem dinheiro. É isso, o lucro tá garantido em contrato, né? Tendo usuário, não tendo usuário, eles vão ter o lucro que tá estabelecido no contrato. Agora, por conta dessa situação, como boa parte dos empresários aí desse setor tá tentando colocar a crise, tentando colocar a conta da crise pra gente pagar, né? E o metrô manifestou esse... Tentando retirar vários direitos históricos da categoria e, por último, anunciando que ia confiscar 10% do nosso salário. Esses foram os últimos ataques e, claro, culminaram nessa greve nossa que foi rápida, enfim. Mas que acho que teve um saldo positivo. A gente pode até falar melhor dela depois, mas... Eu acho que, só pra contextualizar também, quando a gente fala desses coordenadores do metrô, por exemplo, muitas vezes tem gente que, segundo a informação de dentro da administração, tem cara que só coordena uma pessoa, enquanto tem outros que coordenam mil, tal, enfim. A galera que ganha, tipo, seus 30, 40 pau, isso aí pode ser consultado lá no portal da transparência, lá no site do governo de São Paulo, né? E, assim, o metrô, ele quis atacar diversos direitos históricos nossos que a gente conquistou. E também, a gente não conquistou só porque a gente brigou, a gente conquistou também porque é justo, né, cara? O Vitor, pode falar, ele tá numa escala de revezamento que só ele sabe quanto isso aí cobra do corpo ao longo do tempo, né, cara? Eu acho que, enfim, a gente faz o metrô funcionar 24 horas por dia, embora ele não esteja 24 horas por dia aberto na operação comercial pra população, né? Mas, por exemplo, teve o lance lá de brigadeiro. Eu não tive acesso ao lado dessas discussões, que nem eu falei, eu sou da linha 1. Então, muita coisa da linha 1. Acabo sabendo mais da linha 2, que mesmo que eu já tenha trabalhado lá, conheço o pessoal lá, eu não consigo... Por exemplo, teve um incêndio lá nessa política, né, de funcionário, o trabalhador que precisa, o trabalhador que, de fato, ajuda a população ou que mantém a população segura, né? Tanto no marco da segurança pública quanto da segurança operacional, né? A gente tá querendo cortar, né? E, por exemplo, tem estações da linha verde que entram com uma pessoa à noite, frequentemente. Só que, por exemplo, eu já tive que descer na via, lá no trilho, uma vez... Duas vezes, mas uma vez mesmo pra resgatar uma pessoa que, enfim, caiu lá. Não dá pra fazer em uma pessoa só, né? Porque alguém tem que manter contato com o centro de controle, outra pessoa tem que... Você não consegue colocar alguém sozinho numa prancha pra tirar lá. Às vezes, a pessoa pode estar se debatendo, pode estar nervosa, enfim. E com uma pessoa só, você não consegue fazer isso à noite. Então, é um risco pra pessoa. Isso é um treinamento que a gente tem, né? Por exemplo, outros treinamentos que a gente tem é com massagem cardíaca, né? RCP, assim, quando alguém tem um infarto. Como é que você faz isso com uma pessoa? Você chama ajuda, faz a massagem, pega o desfibrilador, chama outro pra ajudar. E aquilo é cansativo, né? Ou seja, você não tem... Você paga a mesma coisa que você pagaria com 10 funcionários, mas você não pode passar mal lá dentro, né? Por exemplo, nesse caso do fogo de brigadeiro, se pega fogo dentro da estação, a fumaça começa a sair absurdamente. Como que você evacua uma estação? Como que você aponta pras pessoas a saída de um lugar que é evidentemente perigoso, com uma pessoa só tendo que cuidar de tudo, né? Então, na população, é isso o efeito que ela sente da precarização do metrô. Tem um aspecto trabalhista nosso, da categoria... Direto da categoria com a imprensa, que é devassador, né, cara? Tipo, imagina, na entrega de bilheteria tem muita gente que perde uma parte da renda, né? Porque tem adicionais de bilheteria ligados a isso. Tem pessoa que estava lá, estava ameaçada, isso, na última campanha, a perder 30% do rendimento dela, né? Então, é tudo na mesma lógica do... No momento da crise, os capitalistas querem que a classe trabalhadora pague, né? E isso é um... E é contra isso que a gente luta tanto de dentro da categoria, quanto pra fora, na população. Embora, muitas vezes, a gente precise, reconhecendo como categoria mesmo, a gente precisa dialogar melhor com essa população a quem a gente serve. Certo. Bom, gente, vamos então aí ouvir mais uma música. E aí a gente volta pra continuar aí no último bloco essa conversa aí sobre o metrô e os metroviários. E aí a gente volta pra continuar aí no último bloco E aí o Pagameã? Pagameã com Mariela e eles são corrigu колpas do processo Que nicha religioso! Vou ler o que nada dissemina, tem como mudar a história Vamos comprar a vida, vamos comprar a vida Mariela está presente já mais era esquecida Mariela está presente já mais era esquecida Não posso me sentir livre Enquanto hoje a mulher foi um prisioneira mesmo Que as nossas correntes sejam diferentes Estamos aí de volta com Desobediência Sonora aqui na Antena Zero Hoje estou trocando uma ideia com o Márcio e o Vitor, ambos os metroviários Falando sobre a categoria e sobre o trabalho no metrô e tudo mais Gente, a categoria dos metroviários é uma categoria de luta Porque as greves do metrô normalmente param em São Paulo Então é uma das greves mais potentes daqui da cidade O governo realmente treme quando os metroviários fazem uma assembleia E apontam para uma greve E aí tem várias histórias que a gente vê desde a greve de 2014 Umas mais emblemáticas que eu lembro Que é a que você foi demitido, inclusive, Vitor, junto com mais 32, se eu não me engano Não sei o número em si Enfim, tem várias Teve essa última aí que também viralizou Quando teve a entrevista que o Altino, que é o metroviário Falou para o cara da Globo E aí, mas e os lucros dos banqueiros que aumentam a cada ano Você não acha errado? Então tem toda essa aura aí dos metroviários Aí eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso E também ligado a esse pessoal que está sendo contratado agora Terceirizado em bilheteria Os terceirizados da limpeza Que não tem a possibilidade de se organizar junto Como que tem essas ligações das coisas aí na categoria? Então, em primeiro lugar é isso que você está dizendo mesmo O sindicato dos metroviários tem uma baita história de mobilização Uma tradição de luta Se eu não estou enganado É o sindicato com o maior número de sindicalizados do país Com a maior representatividade do país Se eu não estou enganado Esse número acho que deve estar em 80, 70% de sindicalizados Eu não lembro mais Depois da greve de 2014 caiu um pouco Mas já chegou a ser 90% de sindicalizados no metrô Se o Márcio até me corrija aí Para onde que está, para mais ou para menos esses números Mas de toda forma é uma categoria com bastante história E por consequência é bastante representatividade É um sindicato com bastante representatividade Mas isso, como eu disse no outro bloco A terceirização é muito boa para o patrão Agora, para o trabalhador que está nessa condição Não traz benefícios Por exemplo, o sindicato dos metroviários fez uma pressão junto ao metrô Para que os trabalhadores do grupo de risco Como a gente falou no começo O metrô estava ainda tentando acertar os ponteiros De como atuar dentro da frente à pandemia Os trabalhadores que faziam parte de grupo de risco Eles foram afastados Maiores de 60 anos Com as comorbidades As lactantes do metrô afastou também Os trabalhadores da limpeza As trabalhadoras da limpeza, por exemplo Pelo menos na linha azul Que é a linha onde a gente está Foram colocadas em férias Como vários outros trabalhadores E quando voltaram Muitos foram demitidos Então É isso A gente tem que enxergar A gente acaba convivendo com as duas situações ali ao mesmo tempo E tem que tentar A todo instante alinhar as duas lutas Dos trabalhadores efetivos e dos terceirizados Os próprios trabalhadores de bilheteria Que na azul agora está expandindo Na verde já está As bilheterias já são todas privatizadas Mas o próprio trabalhador de bilheteria Ele tem um custo para o metrô Muito parecido com o custo de um funcionário efetivo O que o metrô paga por funcionário Para a empresa terceirizada Então Mas na prática O funcionário que está lá Ele acaba recebendo Sei lá Metade do salário Com uma escala muito mais exaustiva Sem os benefícios da categoria Então É isso A terceirização Ela 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 só Ela só é boa para o patrão A gente O funcionário consegue o emprego Mas muitas vezes é um emprego Com condições precárias E sem capacidade de mobilização Muito mais enfraquecida Muito mais atingida Do que os funcionários efetivos Não é só para dizer que Só que essa questão das trabalhadoras terceirizadas Da limpeza Eu acho que na pandemia É muito mais sensível a questão da limpeza Por causa da questão da contaminação Então é uma sacanagem Eu acho que muitas delas Limpam Higienizam o metrô E recebem menos de um salário mínimo Isso eu acho que é um problema É um problema ter esse nível de precariedade Esse nível de pobreza Na vida Vendo o quanto que o metrô Que é uma espécie de Petrobras Do governo de São Paulo Tipo O quanto que é desviado Pelo menos O que você vê de processo Enfim E aí Eu acho que A boa parte dos metroviários Que são um pouco mais conscientes Acham que ela Que essa galera Precisa ser incorporada ao quadro efetivo E por quê? Porque elas fazem o metrô funcionar Tanto quanto a gente Quando você vê uma senhorinha Por exemplo Eu trabalho Eu entro pelo pátio Aqui em Jabaquara Você vê elas limpando O trem debaixo do sol De rachar pouco É um absurdo A condição de insalubridade Como que elas recebem Um salário mínimo Eu acho que é nessas questões Que o metrô Dentro do sistema capitalista Mostra a sua perversidade E quanto às greves Como que funciona Porque eu acho que A categoria que Pressiona mais E por consequência De pressionar mais É a que é mais pressionada Quando faz uma greve Porque já acionam Além da própria repressão Ali do Do metrô Da empresa E do governo do estado Uma repressão Da mídia Fazendo Jogando a própria população Contra vocês Então qual Como é essa pressão O metrô A partir de Tentando resumir um pouco O metrô A partir de 2007 Ele começou a implantar O plano de contingência Que é dar treinamento Um treinamento Rápido Para Para supervisores Para que eles Operem Os metrôs Que eles pilotem Os metrôs E colocar pessoas Do administrativo Para Trabalhar Nas estações Quando Quando Deflagram As greves Isso Em alguma medida Criou Um fenômeno novo Na categoria Que é Os operadores De trem Estão em greve Mas os trens Estão rodando Meio que a partir De 2007 Na greve De 2014 Já dando Um baita salto A gente Trabalhou A gente ia Nas estações Conversar Com os colegas Que estavam Entrando Para trabalhar Nos postos Que o metrô Concentrava A entrada De quem estava Furando greve Na greve De 2014 A gente foi Conversar Foi fazer Os piquetes De convencimento Para tentar Convencer Os colegas Que estavam Furando greve A não aderirem A greve Isso foi Uma estratégia Diferente Da que a categoria Usando Nos últimos anos Pelo menos E nessa Que teve agora Na verdade Por conta De todos Esses ataques Que o metrô Também tiveram Os piquetes De mento Mas Mas por conta Dos ataques Que o metrô Que o metrô Estava tentando Passar Teve um setor Importantíssimo Que é o centro De controle operacional É o cérebro Do metrô É um setor Que até onde eu saiba O Marcio pode até me corrigir Mas até onde eu saiba É um setor Que nunca tinha Entrado efetivamente Em nenhuma greve Mas por conta De todos esses ataques E por outras questões Mas na minha avaliação Por conta De todos esses ataques Foi um setor Que aderiu em peso A greve E nem o Operador de trem Mais competente Mais pelego Do país Eu acho Que ele teria coragem De entrar no metrô Sem a coordenação Do centro de controle operacional É como um cego Atravessar A pé A 23 de maio De ponta a ponta E acho que o grande saldo positivo Dessa greve Apesar de que O acordo Que a gente assinou Suprime os nossos direitos Durante o estado De calamidade pública O grande saldo positivo Dessa última greve Pelo menos Foi o CCO Ter parado E ter se enxergado Como parte Do movimento greve Isso eu acho que Traz um saldo Muito importante E é um recado Muito claro Para o metrô Que ele não vai conseguir Passar a boiada Como disse O ministro Lá na reunião vazada Mas o metrô Não vai conseguir Passar a boiada De retirada de direitos Tão facilmente Como ele estava achando Só retomando O que eu acho Dois dados Que o Vitor citou Eu acho que A última vez Que eu vi Eu acho que estava Entre 60 e 70% De sindicalização Na categoria E com relação Ao CCO Pelo que eu vi O Altino falando Fazia 30 anos Mais ou menos Que a galera Não aderia Às greves Enfim Mas o que eu acho Que é a grande questão É para a gente Ter um saldo positivo Por causa Desgrave de mobilização E o CCO Está junto com a gente É algo impressionante Mas o que eu acho Que também determinou Muito além Dos ataques internos Eu acho que é fundamental Dialogar com o resto De quem está ouvindo Que não é metroviário É que assim A gente briga A todo momento Para ter uma vida digna Eu acho que a classe Trabalhadora Nesse aspecto Ela é muito humilde E muito humana Ela só quer viver A vida dela Ela não é um burguês Safado Que quer ficar Cada vez mais rico Ela é trabalhador Ela quer ir lá Viver Trabalhar Ganhar seu dinheiro Honestamente Curtir sua vida Nos momentos de folga E elimina nada Mais do que isso Mas eu acho Que essa pandemia Ela coloca uma pressão Na relação Na luta de classes Ou seja Coloca uma pressão Entre quem é burguês Quem é grande empresário Não é o cara da mercearia É o grande empresário Mesmo Sei lá Esses caras Que sentam na mesma mesa Que o Luciano Huck Por exemplo E a classe Coloca esses caras Contra a classe trabalhadora De um jeito muito direto De um jeito muito frontal Que eu acho Que o poder Foi quando a gente conseguiu Eu acho que a gente conseguiu Em partes É pautar o debate público Contra os privilégios Que essa classe A burguesia tem Contra essa classe Contra a elite econômica E eu acho Que isso é o que serve Ao resto de toda a classe Claro que Tem muitas categorias Por diversos motivos Não conseguem se mobilizar Seja porque Por exemplo No caso dos entregadores Ou é muito nova Ou é algo que É muito Esparço Muito espalhado Muito difícil Concentrar Às vezes não tem Uma entidade Que a represente Ou às vezes Mesmo quando tem Tem muitas Muitas categorias Que os sindicatos São super chapa branca São quem Se anima A ser ativista Acaba sendo demitido E indicado Às vezes por esses próprios caras Mas esse debate Com a crise Que vai vir No pós-pandemia Vai se tornar Cada vez Mais pesado Por que Por que privilégios Por que Que algumas pessoas Tem que ser privilegiadas Em relação Às outras E eu acho Que esse é de fundo O grande debate Sobre a luta de classe O grande debate Da esquerda Que é que acaba Os privilégios Ponto E eu acho que Nesse aspecto Essa greve Também é uma vitória Para a classe Porque em algum momento A gente conseguiu Pautar isso Eu acho que Todos deveriam se questionar A partir de agora Porque eu acho Que foi um dos grandes Um dos primeiros Grandes enfrentamentos Entre a classe E os governos As elites econômicas Certo gente Pô Infelizmente Estamos chegando Ao fim do programa E eu queria agradecer A vocês A participação Muito interessante Ouvir Os trabalhadores De dentro do metrô A gente pega muito Passa por vocês A toda hora Todo dia E é muito interessante Entender Como que funciona E agradecer A participação Beleza Valeu Sunar Valeu Sunar Valeu pelo convite E aí qualquer coisa Quem quiser trocar Uma ideia com eles É só chegar lá No metrô Encontrar o piloto Lá do Jabaquara Que está lá Eu estou por Santa Cruz Vila Mariana Estou ali no trecho Quem quiser trocar É fácil de encontrar É procura aí Marcio Assegava Lá na base Dos operadores Lá do Jabaquara Lá Que nós estamos prontos Para trocar qualquer ideia Isso aí Procure eles Menos a direita Não procura não Fica Os bolsominion Do MBL Essas porra aí Não procura eles não Então gente Quem quiser ouvir O Desobediência Sonora A gente vai ao ar Todas as quintas-feiras Às 4 horas Na antenazero.com E quem não conseguir Ouvir no dia É só entrar Nas nossas plataformas Aí estamos no Spotify Estamos nos agregadores De podcast Deezer Youtube Etc Valeu Até a próxima Você ouviu pela Antena Zero Desobediência Sonora Produzido e apresentado Por Felipe Suna E Fernando Conesu Você está na Antena Zero Antena Zero A rádio que não toca só o que você quer ouvir Mas o que você precisa escutar Transcrição e Legendas por Quintena Coelho